Olha aquele desenhozinho bobo ali, o que tu acha que está acontecendo aqui? Eu peguei a carinha de teste, coloquei ela no ponto A dessa vez, e vou levar ela até o ponto... Beleza? Tu concorda que tem força envolvida nessa situação? Cargas elétricas, uma faz força na outra, né? Mas hoje eu estou preocupado com força. Eu quero calcular a energia. Eu queria saber que energia, se as duas forem positivas e o movimento for daqui para lá, essa carga vai ajudar no movimento, né? Ela vai empurrar. É um trabalho motor, um trabalho positivo. Mas se eu, Otávio, pegar uma carga positiva e outra ali positiva, e eu vou lá e faço força contra a outra carga, o trabalho que a carga vai fazer, a carga grande vai fazer na carga pequena, é negativo. Porque é contrário ao movimento. Isso olha o que o melhor que tu estudou. Trabalho motor é aquele que a força é a favor do movimento. Trabalho resistente é aquele que a força é contrária ao movimento. E trabalho nulo, é certo, né? Então tem que trabalhar. Certo? Beleza? Bom, eu sei calcular o potencial do ponto A. Para calcular o potencial do ponto A, seria K vezes carga grande, dividido pela distância até o ponto A. Concorda comigo? Observe que a carga de teste não está aqui. Eu calculei o potencial gerado por essa carga naquele ponto. Se eu quisesse calcular o potencial gerado pela carga grande, o ponto B ficaria como? VB ficaria K vezes quê? Sobre DB. Sobre DB. DB, obrigado. Nós acabamos de ver que potencial elétrico é a energia ou o trabalho da força elétrica sobre a carga de teste. Não foi isso que a gente acabou de ver? Só que aqui tem uma história mal contada. Quando eu falo V igual a W sobre Q, potencial é energia sobre carga, eu não estou dizendo onde é que é o começo, onde é que é o fim. Então, peraí, o certo é chamar de V de A até B, para dizer que o corpo saiu do ponto A e vai até o B. Então, o trabalho vai ser de A até B. Se eu quiser calcular o trabalho cujo sinônimo é ele, eu vou fazer o trabalho de A para B, é o V de A para B vezes a carga. Mas o que é V a B? V a B, galera, nada mais é que pegar o potencial do ponto A e subtrair o potencial do ponto B. Isso aqui é importante. Quando eu substituir isso ali, olha o que vai acontecer. V A menos VB vezes... Mas quem é V A mesmo? K. Vamos ver quem é V A. É K vezes Q sobre D A. Quem é o VB? K vezes Q sobre D B. Isso tudo vai ser multiplicado por... Porque se eu quiser colocar em evidência o K vezes Q, eu posso ou não posso? Aí a fórmula fica. O trabalho de A para B é igual a K vezes Q, até posso juntar com o Q, se eu quiser, que multiplica 1 sobre D A menos 1 sobre D B. A apostila me aparece com essa fórmula meio do além. Aí o aluno amarelo, meu Deus, que loucura e a quebra. Eu vou te confessar, cara, que a apostila dar uma fórmula meio assim pronta para ti é ruim. Porque é mais ou menos como dizer assim, amigo, vai fazer o exercício? Nem pensa sobre o exercício, pega a fórmula e substituir. Não, o cérebro está entendendo o que está fazendo. Aos poucos nós vamos amadurecer essa ideia. Leitura do volume 2 e exercício do volume 2 está liberado.